O árbitro ordena o início do jogo. Fred estica a perna e ganha a bola. Hernandes avança com a corda toda. Bola encorrida junto à lateral esquerda. Tem espaço para cruzar. Vai tirar o cruzamento. Olha o tiro. Outro hipótese de golo. Ui, que perigo. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem no remate. Podia ter feito o gol. Aplausos. Aplausos. Resfurt. Cavani. McTominay Marcial coloca na direita vai tentar tirar o cruzamento vai sair o remate não encontrou a beleza tinha tudo para fazer o golo acabou por desperdiçar uma grande oportunidade arrancou o remate Comand corta o lance na sua metade do terreno joga para o flanco passa muito perigoso a bola encontra Cavani vai tentar o cruzamento Rashford Rashford a tira para o golo golo é do Manchester United é impressionante como a equipa se desdobrou rapidamente para lançar o contra-ataque o bloco transformou-se numa verdadeira seta apontada à baliza adversária e o resultado só podia ser o golo a bola volta a rodar e está 1-0 o primeiro golo é sempre um teste mental aos jogadores há que saber continuar com a mesma concentração vai tirar cruzado e marcou na própria baliza logo nesta altura do jogo um golo na própria baliza abala sempre muito a confiança de uma equipa foi um lance fortuito mas relança o interesse do jogo são lances normais no futebol mas nestes jogos entre equipas do mesmo nível podem fazer a diferença está encerrada a primeira parte depois desta primeira parte com os erros cometidos ainda por cima com o golo na porta da baliza só uma equipa de grande caráter poderá virar o resultado no segundo tempo começou a segunda parte estou numa situação muito perigosa se sofre mais um golo mais vale tirar as chuteiras e voltar para os balneários grande defesa do Guamaredes foi uma boa ideia a apostar neste remate Sule Kimitos tenta meter lá na frente vai sair de longe Fred Bruno Fernandes é um passe de qualidade sai dali com o Cavani Bruno Fernandes Bruno Fernandes defenda para o instinto Fred Luís dá-nos a tua análise e não me parece que sejam capazes de recuperar o resultado a equipa está muito estática não cria oportunidades de golo show remate já está é uma chuva de golos três golos de vantagem cheira à goleada lance de absoluta inspiração individual isto é um golo que mostra uma concentração total do jogador porque ele colou a bola a pé e quase que entrou num universo paralelo onde só existia ele e a baliza é um trabalho individual fantástico a equipa não conseguiu dominar o jogo está a perder agora tem que tentar uma revira-volta histórica e a bola vai para diante Fred consegue ter o pé à bola Marcial tenta isolar o colega vai tentar o tiro falha o golo em excelente posição e aí está depois de muito consultar o cronómetro o árbitro apita para o final da partida hoje foram totalmente dominados e passaram grande parte do jogo a ver jogar podia ter sido pior se não fossem as boas intervenções do guarda-redes e aí está e aí está e aí está